Unidos pelo amor, o homem e a mulher, segundo o texto do Gênesis, formarão uma só carne. Legenda Adriana Zanotto Ser uma só carne implica viver em comunhão, uma comunhão total, um com o outro, dando-se um ao outro, partilhando a vida um com o outro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto